Olhe-me Veja-me Você que pensa que eu sou o fim do mundo Olhe-me Veja-me Não há novidade alguma nos meus olhos espantados Olhe-me Veja-me Você que pensa que eu sou o fim do mundo Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Uma cara mais alegre e uma roupa colorida Mais parecida com a vida que só muito amor consegue Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Eu preciso a porta macia e leve pra cruzar a geografia Da minha melancolia Da minha melancolia porque a vida é mesmo breve Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Uma cara mais alegre e uma roupa colorida Mais parecida com a vida que só muito amor consegue Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Eu preciso é disso mesmo que você diz que eu preciso Veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espantados Olhe-me, veja-me, você que pensa que eu sou o fim do mundo Olhe-me, veja-me, 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 veja-